Vou confessar, nunca mais criticar Era só ficar, ficar Mas a erronada, você apareceu Penetrou minha emoção Se meu erro é um gentil Ele é uma depressão Morrendo de mar, você fica assim Valeu meu coração Perigosa, linda, dentro de bandida Faz com um toque, seu amor Perigosa, linda, dentro de bandida Aqui tem bandida, chamada amor Tchau 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 Tchau